Valeu, Paula! Paula Tejando mandou um real, você é meu. Falta... Não sou nada teu não, falta não, vai até 7 reais agora. É, os monitores hoje em dia dá pra colocar essa opção de cruzinha. O cara aqui não querendo ver, cara. Tá preso aqui. Matei um... Nossa, tô com um de vida, cara. Já tá lá atrás, mano. Tô vendo que tu matou, meia. 2, 1, fundo B e 1, não sei o que tu matou. Vou acabar fundo A. Ué, eu ia humilhar ele. Tioca de cara. Não levo nada não, viado. Obrigado pelo 1 real. Perdeu. Supremo, eu vendi aquela minha e criei essa. Era isso não, tem mais lá. A Trinity e o Sia, marcando tudo base. 3, 4, 4. Oh! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1. temos o pics de 5.1 aí ó vai ajudando cinco vai faltar quanto agora 90 não tipo esse bagulho de botar das placas de vídeo tem como cara só que tipo eu não sei como é que faz não mano não entendo isso não isso aí é para minerador geralmente eu acho que tipo minerar Bitcoin nem tá no meta mais eu acabei com o jogo aqui viado fazer dinheiro com o PC parado ligado e finalmente isso só que óbvio você tem que investir é tirar do bolso na né você ter retorno depois futuro tem ó é tudo é um do aqua o time bom da porra em porra eu tava mó hypado que eu dei 5k eu perdendo a partida agora é um para cinco não desmerece o cara 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 tá minhando pelo menos tem um point e aí ó ó E aí eu tô sabião abriu o cara que bem bem aí seria brigou um jato eu vou ficar louco Tinha um Konec B, cara Ontem, 89, tava camperando Ah, ele aqui, amei Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom O cupom tá se humilhando por mim, só o cara do seu chat, mano Poxa, eu nem fiz nada, ainda Faz a dancinha dele, faz a dancinha pra ele do dentro do meio Eu danço aqui na live, mas Faz a fixa, eu danço, filho Não, amor Aí, ó, o cara mandou mais dois, olha, linda Briguei, cara Tá zoando jato imortal, mas quero jogar com você um dia, mamãe Quanto dá? Putz, já tá imortal, velho Aí, pô, o cara tá falando isso, enquanto dá pra você se humilhar mais? Pô, sem conta eu danço aqui, velho Tô falando Deu o minimapa, filho Se tu matou um B, já ficou travado O 99, eu tenho o 99, literalmente, velho Ah, tá o hotel parado, o 99 Onde? O hotel, porra Específico Tô no balcão aí, ó, na C4, em cima da C4 Tu viu, tu viu, tu viu Ih, já morreu, já Se engatilha Se o cara é vevuto Caralho, eu que vou vevuto, filho Aí, passou a mira no cara 30 vezes Valeu, taradão Taradão mandou um real e 23 centavos Se você fazer o resto da live sem camisa Eu mando o resto pra bater a meta Seu de linciar Não dá, viado Aí, não dá Eu sou, eu sou envergonhado Aí, não tem como Primeiro do meio, filho Caralho, ele foi torre, cara Eu imaginei que ele Cara, você quer demais, viado Pode ser, mano Esse cara vai virar o resto da meia de novo, cara Tá só meia Matou? Matou MFB 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 Onde MFB Porra, filho. 2,5, o frente da porta azul é todo miado. Ele tá chamando ainda de anônimo, nós dois já. Entendeu? Ué. O homem é conhecido, né? Foda. O cara é famoso, né? Está precisando de XP, KD ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Passa a canec B, ó, olhão. One point, morreu. Canec B aí. Cheguei lá. Tá, casabião ainda de alto. Não recalda. Base, base, porra. Tem um, tem um indo balne. Morreu. Vamos doar agora. Vamos doar. Tava mega de molequilo. Não ia do time, essa porra. Vai, base, base. Vai, também. Vai abrir zero aí, vai abrir zero. Flat no meio dela. Caralho, já tem capa no moleque, não morreu não. Caralho, já tem que tocar, louco. Dá base. E o que ele fez? Base, 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 não foi base, não foi base, não foi base, não, ele nem sabe o que estão aí, pode entrar bem, entra bem, nem, 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 nem chamar o som dele. Fire no hall. Fire no hall. Tem barato. Boa. Flash grenade. E se não, vão. Flash bomb. Um chegando, um chegando na escada, na escada. Piscina, um já. Treita, p***. C4, turno. Não deu tempo, não. Deu, 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 deu. 55 desse cara, véi. Acho que eu varia, né, uns 30 conto aí, p***. Mano, que bem, um morreu. Comendo, comendo, tô comendo connect. É, tem um, sempre um cara que fica em casa B de alto, cara. Tô marcando connect, costa não vai não. Ponte 1, ponte 2. Smoking grenade. Ai, jogou, 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 jogou. Nossa, 2, cara. 99 do Vini, cara. 99 do Vini e 40 do Ova, sei lá. Comeu os 2 bomb. Quem que tá o bomb, cara? Minha do, minha do Leon, minha do Leon. Cara, é diferenciado. Tu vai abrir casa? Eu vou pro connect. Então deixa eu abrir. Comendo, mas ninguém ama. Tô indo. Meio usa. Tem mais 2 lá atrás, né, ó. Porra, meu. O cara vai ficar com cura na minha cara aqui. Eu não vou matar nunca, velho. É sacanagem esse moleque tirar a minha mira aqui. Caralho, olha isso, cara. Eu nunca perfeitei, cara. Se esse cara tiver aqui, é muito sacanagem. Não tem informação desse. Também não. Ele tava de alto. Era ele que tava falando do B com você. Zero, zero. Baixa. O que é isso, velho? Caralho, filhão, move e deixou ele louco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.